Se teve uma pessoa nesses últimos anos aí que fez um buzz imenso na sua carreira é Doja Cat. Ela conseguiu um sucesso monstruoso com 6 Soul, virando uma das artistas mais importantes de 2020, uma das artistas mais ouvidas na pandemia do Coronavirus, e hoje ela volta preparando o seu terreno pra lançar o álbum Planet Her e lança seu primeiro single Kiss Me More com a Cisar. E detalhe, hoje nós precisamos sim colocar a Doja em um patamar muito diferente de artista porque ela não é mais uma estreante, meu bem. A bicha veio pra ficar. Nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre como a Doja Cat chegou no topo. A gente vai analisar os seus primeiros passos e como ela foi crescendo e se transformando até virar essa Doja Cat que a gente conhece hoje, que hitou com 6 Soul e agora tá vindo aí entregando esse clipe caríssimo aí de Kiss Me More, que com toda certeza deve ter sido um rim esquerdo. Antes da gente começar, você já sabe, né? Se você não é inscrito aqui no canal, por favor, se inscreve e vem fazer parte da nossa comunidade. Aqui eu falo de música pop e de outros assuntos relacionados e vai ser incrível ter você aqui com a gente. Tudo começa em 2014, quando Doja abre uma continha no SoundCloud pra postar suas musiquenhas. E aí ela lança seu primeiro EP, o intitulado Purr, que eu acho que é o barulhinho do gato, né? Purr, 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 purr. Pois é. Tinha o hit Soul Height dela. E esse EP foi muito importante porque ele foi a porta de entrada da Doja pra começar a ser reconhecida pelo seu trabalho de música. Né? Isso daí é um crédito que precisamos dar pra ela. Ela não hitou, assim, vamos dizer, de primeira, mas ela começou a ser muito reconhecida pelas pessoas, comentada pelas pessoas, já nesse trabalho pequeno, né? O SoundCloud dava essa oportunidade no começo da década ali pra diversos artistas colocarem a sua música e o negócio viralizava muito rápido. Teve muita gente que surgiu pelo SoundCloud. Contudo, a viralização no YouTube veio mesmo quando ela lançou o seu single Moo. A música foi lançada em 2018, quatro anos depois da estreia da Doja, e teve uma recepção que nem mesmo a Bonita esperava. Essa faixa, ela é bonus track do álbum A Mala dela, que inclusive, assim, precisamos dizer, já tinha o Hit Candy lançado, porque foi com Candy que a Doja Cat meio que se tornou respeitada e uma artista tendência. Só que ao mesmo tempo que Candy tava dando certo, a Moo começou a viralizar e botar uma outra perspectiva do que era a Doja Cat pras pessoas. Porque o clipe, gente, ele era muito simples, a letra tinha toda uma questão de zoeira, e a porra toda depois que ela fez uma live. Então, assim, o pessoal tava, vamos dizer assim, recebendo uma Candy de um lado enquanto a Moo viralizava do outro. E aí o povo começou a achar que ela era a artista da Moo. Independente do que o mundo ache, que é certo ou não, a Moo apareceu na lista de melhores videoclipes de 2018 sem nenhuma intenção. E como eu disse, Candy já tava lançado, tava aparecendo em alta nas paradas pela primeira vez, mas a canção paródia ajudou total a viralizar a imagem da Doja. Baixas bônus do álbum A Mala fizeram sucesso com parcerias ao lado do Tyga e do Rico Neste. Inclusive, falando sobre o A Mala, agora precisamos fazer um adentro interessante a esse álbum. A Doja, quando lançou esse álbum e se promoveu com esse disco e tal, ela, depois quando lançou o segundo, ela mostrou muito desdém pelo debut álbum. Depois ela explicou que o problema dela ter tido todo esse desdém pelo A Mala foi por causa que ela fumava muita maconha e era muito festeira, e ela meio que assim, gravou o álbum pelas coxas. Então ela fala que esse álbum, ele meio que foi muito mal feito por ela, nunca foi finalizado oficialmente, ele veio do jeito que foi, e ela não se sente nem um pouco representada por aquele disco. Quantas vezes essas histórias já não foram faladas, né, gente? Sempre assim. Independente disso, gente, o terreno já tava pronto pra Doja ficar cada vez maior e chegar ao mainstream. O estilo excêntrico e engraçado, a versatilidade do seu trabalho musical, isso tudo aí foi totalmente visto no segundo álbum de estúdio dela, o Hot Pink, que inclusive gerou o hit, Say Soul. Doja fala uma coisa bem interessante sobre esse efeito meme que aconteceu com ela, porque ela disse que quando lançou o A Mala, teve todas essas questões que ela tava bebendo muito, que ela tava fumando muito maconha, que viralizou o humor, a porra toda, ela disse que o efeito meme, ele não te deixa uma pessoa muito respeitada. As pessoas te interpretam sempre como meme, entende? Ela falou que o Hot Pink foi muito importante pra ela, porque foi o disco que mostrou que ela não era meme, que mostrou que ela era uma pessoa respeitada, que ela tinha coisas realmente interessantes pra oferecer pro mercado da música, então ela acabou tendo um cuidado muito maior pra produzir o segundo álbum diferente do que ela fez o primeiro. Quando a Doja começou a gravar o Hot Pink, ela resolveu parar de vez com esses vícios loucos dela, de fumar maconha e festejar. Ela resolveu focar no trabalho e se tornar uma menina de Deus. Com isso, o resultado foi o que a gente vê no Hot Pink. Ela fala que as composições ficaram muito melhores, fluíam muito melhores, e com isso ela percebeu que o negócio tava realmente dando certo a partir daquela mudança de hábito. Ela descobriu que se sentia mais concisa, clara e equilibrada. Ela afirma, inclusive na Paper Magazine, que o disco Hot Pink foi um recomeço na sua carreira e a sua representação mais refinada, cinzelada de si mesma. A visão do mundo da fantasia escapista da Doja Cat é refletida na música por seu estilo e produção otimista. O álbum foi inspirado por várias mudanças drásticas no estilo de vida e vê Doja Cat finalmente ganhando vida e abraçando seus pontos fortes como artista. Durante, ali, quase o meio da promoção do Hot Pink, a Doja finalmente é capturada pelo mundo quando ela explode com a faixa Say Soul. Essa foi a segunda música da Doja a viralizar por causa do TikTok e subiu ainda mais nas paradas da Hot 100, ficando em quinto lugar e em primeiro lugar nos charts de R&B e Hip Hop. Só que é aquilo, gente. A partir do momento que o artista começa a ficar muito famoso, ficar muito poderoso, ganhar muita coisa, também começam a surgir aquelas controvérsias que o povo vai caçar para poder achar do artista para poder jogar bosta no ventilador. E foi o que aconteceu com a Doja em 2020, quando viralizou aqueles famosos... participação dela em grupos racistas. Surgiu esses rumores de que ela participava dessas salas de chart online com internautas racistas e que a mesma teria usado expressões do tipo nas salas de bate-papo. E para piorar a situação, ela tem uma canção chamada Dino Nuffin. E que surgiu, inclusive, aí de projetos antigos dela. Esse título também é um apelido racista usado contra afro-americanos. A Doja fica afastada da internet e reaparece das cinzas alguns dias depois que a confusão começou a cessar. E ela volta para poder exatamente pedir desculpas e reafirmar o que as pessoas estavam promovendo sobre ela, que eram mentiras. Detalhe, ela deixou bem claro que a música que tinha o título racista, na verdade, não passou de um mal-entendido. Que ela nunca usou essa música da forma literal para poder fazer nenhum tipo de apelido racista a ninguém. Que o negócio era um pouco diferente do que as pessoas acreditavam. Sobre participar desses chats racistas, ela disse o seguinte. Eu não devia ter participado de algumas dessas salas de bate-papo, mas, pessoalmente, nunca estive envolvida em nenhuma dessas conversas racistas. Peço desculpa a todos que ofendi. Sou uma mulher negra, metade da minha família é negra, vinda da África do Sul, e tenho muito orgulho de onde venho. O tempo passou e essa cultura do cancelamento envolvendo ela acabou passando junto. Ela conseguiu se reafirmar novamente, realmente requentar o seu hit, sei sou, mais ainda. Doja recebeu indicação ao Grammy 2021 para artista revelação, gravação do ano e melhor performance pop solo. Infelizmente, não levou nem um. Ela conseguiu promover o álbum Hot Pink até janeiro de 2021, quando lançou mais um hit viral dela, que foi Streets. Mas, finalmente, os refrescos vieram pra gente quando ela lançou Kiss Me More, o lead single do Planet Her. Esse novo álbum da Doja vai mudar muito a perspectiva de mundo do público em relação a ela, segundo as próprias palavras dela. Por quê? Planet Her é sobre dar um feminino divino e ignorar todos os precalços que a mulher tem que vivenciar e ser apenas ela mesma. Ela disse, inclusive, em MTV News, que o novo material terá um estilo parecido com o álbum Hot Pink, que ela, no caso, não vai mudar tanto as suas coisas, e que, de acordo com algumas especulações, até Ariana Grande, The Weeknd, Megan Thee Stallion, Young Tug, French Montana, e até outras pessoas aí poderão estar presente no trabalho. É importante dizer que essa mesma fonte tinha dito que ela ia ter um feat com a Cesar, e veio a ser o primeiro single do álbum, a faixa Kiss Me More, que é esse clipe divino com aquele boy maravilhoso. Com isso, eu concluo o vídeo aqui, e agora, sabendo como a Doja Cat chegou ao topo, eu quero saber de vocês. Qual o melhor momento referente à carreira da Doja Cat que vocês viram nos últimos tempos? Qual a melhor performance? Qual vocês mais amaram? Vocês gostaram de Kiss Me More? Como tá isso daí na cabeça de vocês? Comenta, que eu quero saber a tua opinião, ok? Ó, um beijo, e a gente se vê no próximo vídeo nosso, aí.